Música Pessoal, nós temos um pedido muito especial para fazer a todos vocês Doe roupas e alimentos Imagine quantas pessoas faremos felizes Ajude quem precisa Participe também desta ação, ajude quem precisa O restante de hoje é com vocês Doe roupas e alimentos O pouco pra você é muito pra quem não tem nada Se você pode, por que não ajudar? Você pode ajudar, contribua Contamos com a sua colaboração Gente, não podemos deixar os nossos irmãos passarem frio Vamos ajudar Contamos com vocês Os mais carentes precisam de você Imagine quantas famílias ficarão agradecidas com o seu gesto Colabore com a campanha trazendo materiais de higiene Alimentos não perecíveis, roupas de cama e toalhas Aos nossos parquetes Você pode fazer a diferença na vida das pessoas Participe Juntos somos mais fortes Uma pequena doação produz grandes efeitos Faça sua parte Doe O SAMU e a população carente conta com você Os locais serão indicados no final do vídeo O SAMU e a população carente com o seu gesto